Fala galerinha, hoje trago novidades para o canal, agora temos uma lojinha de produtos personalizados, lá você encontra roupas, produtos de casa, acessórios, chapéus, sapatos e livros escolares, todos os produtos personalizados com o aluno do canal DTP Games, um mais bonito que o outro, aos poucos estou adicionando mais produtos na lojinha expandindo a sua variedade, tudo isso por um precinho acessível e que cabe no seu bolso, então corre que estou te esperando, link na descrição e nos comentários fixados. Fala galerinha do canal DTP Games, beleza? Galera para quem não me conhece eu sou o Anderson Carvalho e você está no canal DTP Games. Mano, estou trazendo um vídeo insano aí para a galerinha usuária do Undershare Filmora, mano. Cara, a Undershare topada demais, mano. Topada demais, velho. Tu é doido. Mano, para quem não sabe, mano, a galera da Undershare Filmora cobrou um valor de cento e pouco aí, galera, para a gente atualizar da versão 11 para a versão 12. E vocês sabem que é um plano vitalício, né? Plano vitalício é para não pagar, né? Tipo, você comprou, velho, então mês que vem você não precisa pagar mais nada, porque aquilo é seu para sempre, mano, até que a morte os separe, tá ligado? Então, o que aconteceu, tropinha? O Undershare Filmora passou a cobrar a galera todinha que tinha o plano vitalício e atualizou para a versão 12. Segundo as informações que eles falaram para a galera que foi tirar a dúvida por que eles estavam cobrando, segundo eles falaram assim, galera. Então, o plano vitalício só vale para a galera que tem aquela determinada versão, ou seja, para a galera que tinha o 11, o plano só vogava para o 11. Ou seja, se fosse atualizar para o 12, tem que pagar para poder ficar utilizando a versão 12 para sempre. Ou seja, se você ia ter a versão 9 e você queria ir logo direto para 12, você teria que pagar para poder utilizar a 12. Ou seja, se você não pagasse, só a versão 9 era que vogava para a sua versão vitalícia, tá entendendo, galera? Ou seja, mano, muita gente ficou irada com esse bagulho aí, entendeu, galera? Muita gente ficou de ura em pé. Sochente, quer dizer que toda vez que atualizar, vou ter que pagar, entendeu, galera? Então, mano, no dia 31, né? Felizmente, eu vim ver agora também essa postagem, tá, galera? Então, no dia 31 de dezembro de 2022, né? A Wondershare publicou esse depoimento aqui que, cara, já é um alívio imensurável para a galera que usa a Wondershare Filmora 12, no caso, né, galerinha? Caros usuários do Filmora, em relação ao problema de atualização da licença vitalícia, estamos determinados a corrigir as coisas, oferecendo duas opções de compensação. Observe que a atualização gratuita precisa de duas semanas para ser processada. Para mais informações, você pode entrar em contato com a nossa equipe de suporte e o link tá bem ao lado, tá, tropinha? Bem, manos, eles publicaram esse artigo aqui e eu vou ler ele para vocês, tá, galerinha? Eu traduzi aqui no... sabe, né, galera? Quem não entende inglês tem que traduzir no Google Tradutor e o bagulho é louco, né? Então, vamos lá. Wondershare Filmora. Prezados usuários de licença vitalícia do Filmora. Pedimos desculpa pela confusão e frustração causada pela falta de informações de licença claras do Filmora 9. Página de compra. Assumimos total responsabilidade por este problema de comunicação e estamos determinados a corrigir as coisas. Para esse fim, estamos oferecendo duas opções de compensação aos titulares de licença vitalícia do Filmora afetados. Aqueles que comprou uma licença desde a versão 9 e anterior, tá entendendo, galera? Então, quem comprou a partir do 10 pra frente, infelizmente, manos, essa opção aí não tem como ser desfeita, tá, galerinha? Então, vamos lá. Se você ainda não atualizou para o Filmora 12, é legível para uma atualização gratuita para a versão mais recente. Então, quer dizer, se você tinha comprado desde a versão 9 ou anterior, você pode atualizar gratuitamente, mano. Se você ainda não atualizou, tá, galera? Vamos lá. Se você já pagou para atualizar, pode solicitar um reembolso total ou receber acesso gratuito aos efeitos do Filmora e plugins por um ano, no valor de 99 dólares. Mano, acho que aquilo é dólares, hein? Porque eu só tô vendo o S, cadê o R? Olha, o coco é seco, galera. Fornecemos automaticamente acesso gratuito aos efeitos do Filmora e plugins. Se você não entrar em contato com a nossa equipe de suporte ao cliente dentro de um mês para escolher sua opção de compensação, forneceremos automaticamente acesso gratuito aos efeitos do Filmora e plugins. Se você não entrar em contato com a nossa equipe de suporte ao cliente dentro de um mês para escolher sua opção de compensação. Valorizamos sua decisão de comprar uma licença vitalícia conosco e esperamos continuar sendo um parceiro em sua criativa jornada. Como resultado, também oferecemos a todos os usuários afetados uma atualização gratuita no futuro. Então, quer dizer que, segundo aqui, né? Todos os usuários geral. A próxima atualização, no caso, vai ser para 13, né? Vai ser gratuita. Então, até aí tá bom, né? Então, galera, eu fui entrar em contato, né? Para resolver esse problema, né, galera? Porque cada centavo no bolso da gente é importante. Então, fui atrás do reembolso, né? Porque ali, mano, tem 99 dólares, né? Então, obviamente é muito mais do que foi pago, né? Pelo bagulho. Então, nas futuras atualizações, tipo 13, 14, 15, sucessivamente, eu perguntei se eles iriam cobrar mais alguma taxa para os usuários vitalícios. Então, eles responderam que para a galera que comprou da 9 para trás, não vão cobrar. Eu acredito que vão cobrar só a galera que comprou a partir da 10 para cima, né, mano? Felizmente, essa é a realidade, né, velho? Mas é isso aí, galera, tá? Esse foi o meu comunicado neste dia. Espero que vocês tenham gostado, tá, galerinha? Um forte abraço do seu grande amigo Anderson Carvalho. Qualquer dúvida, chega aí nos comentários ligeirão, tá, família? Tô aí para responder o que der e vier, mano. Se tiver ao meu alcance, é óbvio, né? Um forte abraço do seu grande amigo Anderson Carvalho mais uma vez. Até o próximo vídeo do canal DDPGames. Valeu e fui! Fui!